Transcrição e Legendas Pedro R. Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite a sorte em mim Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso há muitos que gostam de criticar E muita coisa derrade embora E toda sorte tem quem acredita nela E você quer a frente das pessoas olhando daца das coisas olhando de lado o céu que te cobre não cobra a luz da manhã desperte pra vida acredite a sorte é irmã não adianta ir a igreja rezar e fazer um beijado você quer a frente das coisas olhando de lado o céu que te cobre não cobra a luz da manhã desperte pra vida acredite a sorte é irmã e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto